Você sabia que se você tem linhas de expressão, marcas aqui, que eu falo bigode chinês, rugas, o rosto ele é feito de colágeno e que acontece depois dos 30 anos o colágeno começa a ir mais para o profundo e o que a pele fica mais solta, aí tem a gordura da pele, ela cai. Mas não é só isso, para você reverter todo esse processo, você tem que fazer massagens para que você ative o colágeno. Fora isso, um outro segredo é você beber muita água, isso faz muita diferença porque você hidrata o teu corpo. Outra coisa, evite refrigerante, experimente ficar uma semana se livrando daquilo que você sabe que não faz bem para saúde, frituras e faça as massagens. Você vai se surpreender e muito. Você pode reverter uma parede até 10, 20 anos mais nova. Imagina você fazer isso daí. Nós vamos ativar o colágeno, porque como ele vai mais para o profundo da pele, nós vamos pinçar o dedo, nós vamos ativar ele. Tem um modo certo para fazer isso. E o meu rosto tem respondido muito bem. Peguei uma foto minha de um ano atrás e eu peguei uma agora. E quando eu olhei, eu não acreditei. Nem eu tinha notado como o meu rosto melhorou. Se você quer melhorar, vem comigo e você vai amar. Esse presente, passa para as tuas amigas, coloca like, se inscreve, porque isso é muito importante, faz muita diferença para mim e eu conto com vocês para fazer isso. Então, qual que vai ser o procedimento? Você vai... Nós vamos massagear essa parte. Nós vamos massagear aqui. Essa parte é para você dar esse arredondado. Nós vamos fazer uma massagem aqui, que é para você esticar essa parte. Nós vamos ativar o colágeno dessa parte aqui, da parte do olho. Faça junto comigo isso daqui. Mas olha, tem que ser todos os dias. Então, vamos lá, que eu vou te ensinar passo a passo. Se inscreva no canal. E até a próxima. 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 E a massagem está pronta. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E eu peço. E nós vemos no próximo vídeo. E nós vemos no próximo vídeo.